Rapaziada, hoje eu vim apanhar uma tomatezinha, rapaziada. Apanhar uma tomatezinha para não perder o treino, sabe? Não perder o treino e levar a tomate de comer o golado em casa, que bom, viz? O tomatezinha, quer dizer, um goladozinho com ovo, rapaziada, é show de bola. E um cuscuzinho, é top, viz? E a tomatezinha é desse modelo, ó. Tá vendo como é que é? O que é que vocês acham? É boa ou não é essa tomate? Ó, tá vendo? É carregada, rapaziada. A tomatezinha aqui é carregada, sabe? Carregada mesmo, ó. Pia, como é que é, ó? Vou pra cá, deixa eu abrir aqui pra vocês verem direitinho. Ó, tá vendo? É filé de verdade. Show de bola a tomatezinha. Fria. Estou falando para vocês, irmão. E eu não perdo o treino não, viu? Só um pouco meio engaiado no começo, mas é normal. Já depois, o caba volta. Já deu sete e eu vou ficando por aqui. Deixa eu mandar bota que eu usei a sala da voz.